O Tribunal de Contas da União TCU deu o aval final para que os Correios deem continuidade ao processo de licitação das franquias com as regras do edital proposto pela estatal. O Tribunal aprovou anteontem o relatório do ministro José Jorge, que jogou por terra os questionamentos quanto aos critérios de seleção dos vencedores. A decisão dá um basta na discussão geral sobre o edital, afirmou o ministro. A expectativa de Jorge é que os juízes que concederam liminares em todo o país, suspendendo 76% das licitações, sejam derrubadas. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, afirmou ontem que o possível veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, A emenda que redistribui os royalties do petróleo não representará um ponto final na luta dos estados produtores de petróleo. Segundo ele, o próximo passo será negociar algum benefício na fatia dos royalties do pré-sal. Depois de se reunir com Lula, Artung disse que está confiante no veto à emenda CIMO, que altera a distribuição dos royalties também do pós-sal. O Jornal Cidades vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida. A gerência de salvamento marítimo de Guarapari informa que no período de 1º de maio a 30 de maio de 2010, aconteceram 31 ocorrências de resgate nas praias de nosso município. Mortes por dengue crescem 94% no país. As mortes por dengue no Brasil dobraram em relação a 2009. Até 1º de maio foram confirmados 321 casos fatais, 94,5% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. 165. Somente em São Paulo, 99 pessoas morreram por causa da doença. Os números dos primeiros 4 meses de 2010 superam os da epidemia de 2002, quando foram contabilizadas 152 mortes ao longo de 12 meses. Lembrando que o combate à dengue depende de todos nós. Devemos verificar em nossa casa se tem algum recipiente com água parada, né? Vamos juntos, todos juntos, na luta contra o mosquito da dengue. E você confere agora a previsão do tempo para este fim de semana e confere também como foi a movimentação do mercado financeiro nesta sexta-feira. A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Expansão Econômica, SEDEC, realizará entre os dias 27 e 30 de julho audiências públicas para consulta do orçamento para o ano 2011. Serão quatro dias de reuniões e tanto a zona urbana quanto a rural será ouvida. Todas as reuniões acontecerão na Câmara Municipal de Guarapari, no centro de Guarapari. Cada uma das quatro será realizada para ouvir opiniões de zonas específicas. Após a consulta, os secretários municipais formarão um grupo de trabalho para elaborar a proposta do orçamento que deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro, onde será analisado e aprovado. As assembleias são abertas ao público e realizadas sempre às 15h30 na Câmara Municipal, sendo um importante instrumento de planejamento que guiará as metas da administração para o ano de 2011. E você confere agora a cotação do café e dos produtos agropecuários. A Receita Federal liberou a consulta ao lote residual de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2006, Anubas 2005. Os interessados podem consultar a relação na página da Receita Federal na internet ou pelo telefone 146, informando o número do CPF. Do total de 17.218 contribuintes, 11.215 tiveram imposto a pagar. 2.365 têm direito à restituição e 3.638 contribuintes não têm imposto a pagar nem restituição a receber. O valor estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 23, com correção de 46,84%. A Praia do Morro em Guarapari contará a partir deste sábado com um posto de informações para prestar esclarecimentos aos moradores, turistas e comerciantes sobre a obra de reurbanização iniciada no último dia 12 pelo Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, IOPES. O posto localizado na região central da Orla funcionará diariamente das 9 às 17 horas em frente ao Hotel Quatro Estações durante um período de 30 dias. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saliamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, o CEDURB, visa a garantir à população o acesso a todas as informações sobre o projeto que irá dar à Praia do Morro uma nova urbanização, priorizando sua beleza, além de maior mobilidade, conforto e segurança aos frequentadores. A obra faz parte do Programa de Recuperação Turística de Guarapari. O Jornal Cidades termina aqui. A todos, uma ótima noite. Tenham todos um excelente fim de semana. Tenham todos um excelente fim de semana.